olha o seu pedro, o seu pedro agarrou aqui agora nossa seu pedro, é grande é muita emoção olha olha lá gente, está lá na frente essa vara é dura essa vara é dura, né? e está curvada desse jeito segura, seu pedro, não vai pedir ajuda aos estudantes não depois você vai lá no YouTube e vê a sua pescaria segura ele leva para a pedra para poder pocar a linha aliás, tentar fugir olha lá, o Lucas pegou lá também vai Lucas, vem sou obrigado a pegar o Lucas, ele também um pouquinho eu até parei já de pescar você está cansado? muita emoção oi, oi uau solta, solta, solta solta, solta da linha, solta muita emoção oi é hoje foi, hoje está sendo hoje está sendo quase que eu fui embora rapaz, antes está embolou, embolou ali a linha peguei peguei peito por favor cuidado, não pegue no anzol não que corta sua mão se pegar no anzol ele pula quanto maior que esse ainda é 44 peguei de 43 43 é quem está aquele peixe ainda? agarrado, tem medo, tem duas horas assistente aí sim, assistente o outro é maior, é bem maior o outro é bitelo o seu pedro também agarrou ali também o seu pedro ali beleza beleza pequeno, seu pedro? pequeno? uau, mas não parece, não parecia não uai, parece é, deve ser pesado que é tanto ali eu ia falar com você nossa eu imaginava ir mais de 40 nossa, hoje pegou minha linha tá bom, isso mesmo pescaria assim mesmo pescar é isso que é emoção o meu pedro ia ter que cortar é é é mesmo? só um? o meu congelador eu encho ele sempre pro inverno mas dessa vez não vou nem encher não que não tá comendo nem no inverno tá comendo ae André deixa eu ir lá no André lá que agarrou lá tô chegando aí André tá comendo Até que enfim, agora sim 10 anos de canal, vou pegar um peixe hoje Ia ser vergonha, né? É de feriado, é muita falta de sol Deve ter uns 32 pelo cantado da Do Molinete Será? 32? É, pelo... Seu Pedro ali pegou um e com... Opa, isca Primeiro Filho de um arco, passa na beirada A onda agora faz um... Nossa, hoje foi ótimo, hein? Todo mundo... Quase todo mundo garrou, bicho Deu 32 não, hein? Ah, deu não? 22? Deu 30? 30 dá Vai soltá-lo? É, aqui no canal é assim, quando a gente pega... Tá no tamanho, mas... Se torna pequeno pra gente, porque pega sempre grandão Agora ele vai fazer uma soltura muito pequena Agarrou aí, André Tem que empurrar ele Olha lá, joga com uma novinha, deu Beleza, foi embora O ano que vem ele volta O que é que houve lá? Por que que o menino lá deu o peixe pro outro lá? Não entendi Ah, tem dois Achei que tava duas linhas agarradas e tava na linha do cara Realmente isso acontece, o cara fica emocionado e vem na linha do outro cara Que não sabe quem Você pegou também, né? Vou pegar a galera aqui Levanta ele aí pra nós, vamos ver o tamanho Por favor Aí, ó Quanto deu? Eu não vou medir Uns 43 pra ir a fora Tamanho do meu, né? Uns 43 Aí sim, André Olha o André, agora agarrou de novo Soltou aquele e veio outro atrás Vou ter que ir lá pegar os outros caras Olha lá Saindo todo mundo No mesmo vídeo Olha, olha Saiu aqui Esse vídeo cacetado saiu aqui Pegou, é Todo mundo agarrado Vamos, Marlo É, Lucas Isso aí E aí, Fizico? Nada não? Olha lá, pulando lá Aí, Faral Até que fim Fazendo vídeo Todo mundo junto Cuidado com a mão, hein? Pegou nas costas? Hoje tá Hoje tá ótimo, hein? Hoje tá bom Soltou já? Ué, achei que você ia levantar pra isso no vídeo Ah, foi mal Não, esqueceu, hein? Vim aqui só pra isso, cara Eu pensei que só a vara quebrada Esse é o seu? Não, não Eu não peguei nenhum Não? Não tem nada Vim aqui, não me peguei nada Rapaz, mas você tá pulando Agarrando todo mundo, né? Ele não tá pulando Ele tá pegando Pegando, né? Vou lá e tá pulando, ó No Oi